Fala galera, mais um vídeo canal, e hoje, hoje é Natal E hoje galera, eu tô dizendo uma coisa pra vocês, hoje que meu pai Galera, hoje é minha festa, vocês já sabem que... Galera, meu pai deu pra mim Olha só que meu pai deu Olha, esse daqui, isso foi titia, João Pedro, isso foi mamãe, papai e vovó É, vovô vocês querem ver os meus jogos Tem um 2010 de 2020 É, eu tenho esse aqui, é The Man, The Evil É, esse aqui tem Vocês querem ver? Calma, quer ver, abre Vou abrir E aqui, galera Eu vou ter aqui Tem esse aqui Só que vocês sempre precisam disso Então galera, é esse que vocês têm que ganhar do presente Eu ganhei isso do meu pai É Agora galera, vocês querem ver que meu pai comprou pra mim aqui Só que, olha só Esse é meu, João Pedro que comprou Pra você ganhar isso É, isso aqui Agora tem dois controles agora que tem dentro da caixa E galera, no 2S lançaram Frozen 2, 2019 Galera, vocês vão ver essa caixa que tem mais grande Que lançaram Baby Shark Minha nossa Galera, se tu, olha A minha mãe já tá tentando pegar Roblox Pra eu jogar É Então galera, inscreve no meu canal LFGamer de Vento Time Então tá bom Então tchau E dá uma joinha E manda os comentários Tchau